Olha, lamentavelmente no Brasil o voto não é ideológico, lamentavelmente as pessoas não votam, não votam partidariamente. E lamentavelmente você tem uma parte da sociedade que pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto díquita de leite. Porque isso na verdade é uma peça de troca em época de eleição. E assim você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil.